Criminosos estão usando a versão Windows do Telegram como isca para espalhar malware. Fique atento e saiba como não cair em mais esse golpe. Um pesquisador de segurança suíço alerta para um golpe que atinge quem busca uma versão do Telegram para desktop. Alguns links fingem direcionar o usuário para a página oficial do Telegram, mas podem ser a porta de entrada para malwares. Os sites falsos são telegramdesktop.com, .org ou .net. Os dois primeiros são sinalizados pelo Safe Browsing, sistema embutido no Google Chrome, que alerta quando um site contém malware. O último ainda está lá ativo e passa despercebido pelo sistema de alerta. Fique atento. O site oficial para download do aplicativo de mensagens para Windows, MacOS e Linux é telegram.org. Quem usa o Windows 10 também pode baixar o app gratuitamente na Microsoft Store. Todo cuidado é pouco. E o que será o WhatsApp 2? O Twitter bombou nesta segunda-feira com o assunto. Será que tem aplicativo novo vindo por aí? Descubra agora. Quem acessou o Twitter nesta segunda-feira pode ter se assustado com o termo WhatsApp 2 aparecendo entre os trending topics da rede social. Na busca é possível notar diversos usuários comentando com melhorias que gostariam de ver nessa suposta segunda versão do mensageiro. Mas não. O WhatsApp, pelo menos até onde se sabe, não vai ter o lançamento de um novo app 2 ou algo do gênero. Tudo se trata de mais uma brincadeira das redes sociais. Um meme que acabou viralizando. Uma imagem fake e um tanto amadora diz que faltam 12 dias para o lançamento do WhatsApp 2 com um logo dourado em um fundo preto. Mas nada disso é real. Por enquanto, precisamos nos contentar com a versão padrão do aplicativo e esperar que as novas funções, já anunciadas, não demorem para chegar. E o Brasil aumentou a presença no espaço. Entrou em órbita nesta segunda-feira o satélite Nanosat CBR2. Ele é pequeno, mas poderoso. Vejam. O nanosatélite brasileiro Nanosat CBR2, que entrou em órbita nesta segunda-feira, foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em parceria com o INPE. O equipamento, que pesa apenas 1,720 kg, foi lançado a bordo do foguete russo Soyuz 2, que decolou do Cazaquistão. Agora, já em órbita baixa terrestre, o satélite vai monitorar em tempo real os distúrbios da magnetosfera terrestre, a intensidade do campo geomagnético e a precipitação de partículas energéticas sobre o território brasileiro. O lançamento do nanosatélite é parte do processo de desenvolvimento de missões espaciais do Ministério da Tecnologia. Tchau, tchau.